Aqui, é o seguinte, esse cidadão foi lá e me multou, e eu contribuí na caixinha deles lá, que rouba da gente, entendeu? Eles estão multando aqui na rua, não tem nem uma faixa, vai olhar na rua, não tem nem uma faixa dizendo que está regulamentada, ó. Todos os carros aqui estão sendo multados, indevidamente, indevidamente, entendeu? Estão multando todos os carros aqui no centro de patinho aqui, ó. Olá telespectador, estamos no ar com o programa Momento Jurídico e hoje falaremos sobre o decreto 8.198 de 2015, que instituiu o parquímetro e foi alterado pelos decretos 8.291, 8.330 e 8.550. Estamos no ar com o doutor Vitor e doutor Joel. Tudo bem, doutores? Tudo bem, doutor Gessi. Tema polêmico aí, criado pela administração municipal, quanto à instituição da cobrança eletrônica dos estacionamentos na área central da cidade de Patinga e demais áreas comerciais. O que temos a falar aí, doutor Vitor? Um tema polêmico, né doutor Gessi, que tem gerado muitas dúvidas aí nos cidadãos de Patinga sobre a legalidade ou não dessas cobranças que estão sendo feitas, como está sendo feito esse estacionamento rotativo aqui na nossa cidade. Pelo que pesquisamos, conversamos agora há pouco, aparentemente a prefeitura está tomando todas as cautelas necessárias. Começou fazendo a licitação para concessão do serviço público, onde uma empresa privada ficou responsável pela implantação e será responsável pela manutenção desses serviços, dos aparelhos que estão instalados ao longo da cidade. A princípio, esses aparelhos estão instalados no centro da cidade, mas em breve nós vamos ter essa expansão para outros bairros do município. Foi criado também, doutor Joel, o cargo de agente de trânsito para regulamentar e fiscalizar a atuação desses aparelhos eletrônicos, né? Isso. Explique pra gente um pouquinho. Esse tema chegou à tona aí, né doutor, doutores? Teve um vídeo que foi gravado, né, sobre desses agentes de trânsito aplicando multas, aplicando as sanções aí que o Código de Trânsito prevê para quem estaciona em lugares proibidos ou em desacordo com placa de sinalização. E esses agentes de trânsito nada mais são do que agentes públicos. Eles são funcionários públicos e foram contratados e estão sendo treinados para isso. Então, a princípio tinham quatro, depois contrataram mais três. Hoje, me parece, são sete que já estão aptos a fazer esse tipo de serviço, que é o serviço de fiscalização, autuação, né? Na verdade, não é autuação. Eles, primeiro, dão um aviso de que você está irregular e depois esse aviso, ele se transforma em multa. Se não for regularizado, é a tempo hábil. Ele vira a notificação posteriormente e depois se vira multa. Então, esses agentes são contratados para isso. Eles são treinados para isso. Tem um curso de formação deles para isso. Então, agora parece que dia 31 serão contratados o restante, que são 20 a princípio, né? Para a região central da nossa cidade. A Lei nº 3.609, de 14 de junho de 2016, criou 20 cargos de agente de trânsito com poder de polícia para multar o município. Deve estar integrado ao SNT. E Patinga está, né, doutor? O que significa a sigla SNT, doutor? É o Sistema Nacional de Trânsito. E Patinga está inscrito nesse Sistema Nacional de Trânsito. Criou esses 20 cargos, né, de agentes de trânsito para cumprir a determinação do Código de Trânsito Brasileiro. Determina que só podem ser aplicadas as penalidades referente à fiscalização por descumprimento de normas do trânsito agentes públicos, né, devidamente concursados, devidamente empossados nesse cargo. Os agentes aqui de Patinga, segundo o edital do concurso, né, estava previsto que eles iam receber um treinamento específico que é necessário para que eles possam estar atuando na cidade. E dentro de demais outros requisitos, como escolaridade e também uma carteira nacional de habilitação na categoria D, salvo engano, também, que foi exigido para que eles possam estar nas ruas fiscalizando e está mesmo autuando aí os motoristas estiverem de forma irregular com o que está estabelecido no decreto que instituiu o parquímetro na nossa cidade. E as multas e as infrações são com base no Código de Trânsito Brasileiro, né, Doutor? Isso, as multas são com base no Código de Trânsito. Inclusive, a multa que é aplicada é que está no artigo 181 do CTB, inciso 17, que menciona essa não observância das placas de sinalização. Então, se o agente de trânsito verificar que você está estacionado no rotativo ali no local, que a placa prevê que tem que ser pago o estacionamento, o parquímetro, esse rotativo, que é no máximo duas horas, se não me engano, ele pode ir lá e aplicar ao cidadão essa infração, essa multa de acordo com o CTB. Tem uma lei específica que instituiu esse parquímetro, mas a multa é de acordo com o CTB. Porque a Constituição veda, né, a gente legislar sobre multa de trânsito a não ser a União. Ele só permite que os municípios legisem sobre engenharia de trânsito, que é o que significa esse parquímetro aí. É uma engenharia de trânsito, é só uma organização do trânsito. Então, o município pode instituir essa legislação. Agora, na questão de multas, é só a União. Então, por isso que a multa vai de encontro ao CTB, o Código Transbrasileiro, que é uma lei federal. Quem não cumprir essas determinações da administração pública, então está sujeito a ser multado, né? Uma multa grave, né, a multa que foi alterada para a categoria grave, sujeito à aplicação de multa e, inclusive, a remoção do veículo do local onde ele estiver indevidamente estacionado. Como o doutor Joel bem salientou, pelas ruas do centro da cidade, o tempo máximo são de duas horas, né? É cobrado um valor por hora, fracionado, inclusive, por minutos, o tempo máximo de duas horas. Hoje, mais cedo, eu estive na prefeitura, peguei umas informações, aquele estacionamento próximo à prefeitura, né, que antigamente era explorado pela APAI, ele tem uma duração um pouco maior, de cinco horas, mas com o mesmo valor, valor de dois reais a hora, salvo engano, que é cobrado nele. Vai ser criado em empatinho um estacionamento de longa duração, que está previsto nos decretos, o senhor mencionou no início do programa, esse estacionamento de longa duração, no qual o cidadão poderá ficar estacionado para até dez horas e ele terá um valor reduzido de um real a hora, salvo engano. Então, isso ainda vai ser criado, mas quem descumprir, fica sujeito a essa multa grave. E isso irá beneficiar bastante as pessoas que trabalham nos locais onde há essa cobrança, né? Porque, senão, ele vai ter que arcar com estacionamentos particulares ou ter que utilizar o transporte público ao invés de veículo particular, que é por causa dessas cobranças aí, né? Agora, um fato interessante que o doutor Vitor tocou aqui foi em relação aos recursos da APAI, que antigamente, esse estacionamento na cidade de Patinga, ele era regulamentado pela administração municipal, mas quem fiscalizava era a APAI, onde também recebia recursos. E hoje não existe isso, né? Hoje é uma empresa terceirizada que faz este levantamento dos parquímetros, né? Que são os aparelhos eletrônicos, com a fiscalização dos agentes de trânsito da administração municipal. Sim, só que os recursos, também salvo engano, são encaminhados aos cofres públicos, né? E anteriormente tinha uma parte só que era dos cofres públicos e a outra parte é a APAI, né? Que é a Associação dos Pais Amigos e Os Especiais, né? Hoje é feito o pagamento para a empresa terceirizada, que administra os valores do parquímetro, né? E esses recursos são encaminhados à administração municipal. Sim, são encaminhados à administração municipal. Parte dos valores, acredito, também são destinados para a manutenção dos equipamentos, na empresa concessionária. E outra parte também deve ser destinada para alocar recursos para pagar os salários aí dos agentes de trânsito que foram contratados. Um aspecto também interessante, doutor Gessi, é que no decreto prevê que aquele que descumprir essas normas do pagamento do parquímetro, né? De colocar os valores lá determinados, ou extrapolar o horário que está lá determinado, por exemplo, extrapolar as duas horas, ou não pagar os valores pelo estacionamento, fica sujeito a notificação pela irregularidade, a qual poderá ser convertido por um auto de infração de trânsito, né? Aí sim estaria sujeito à multa. Não é automático, então. A administração vai receber esse auto de infração e vai decidir se converte essa infração em multa, uma prestação pecuniária, ou apenas uma advertência? O agente de trânsito vai notificar pela irregularidade, essa notificação é encaminhada para os órgãos administrativos responsáveis, o qual poderão converter em uma notificação, no caso, por uma infração de trânsito. Provavelmente será convertido, será aberto o prazo para apresentação de defesa e tudo mais, mas vai funcionar nessa sistemática. Então, quem não cumprir vai ter que ficar atento sobre isso. Então, tem muitas dúvidas sobre esse parquinho, sobre a legalidade desse parquinho, se ele é correto, se ele é permitido por lei, se ele é vedado, se não é, porque já está instituído. Isso a gente vai ter que acostumar. Ou a gente vai procurar uma alternativa, que são os estacionamentos privados, ou para a gente ter essa rotatividade ali dentro do centro de patinhos e lugares comerciais, nós vamos ter que pagar essa contribuição do parquinho, porque senão a gente pode levar uma multa. Então, assim, para a população, está dentro da legalidade do parquinho, inclusive, quase todas as capitais do Brasil existem, alguns chamam de zona azul, outros chamam de outras coisas, mas é o mesmo critério, são os mesmos requisitos necessários que o Ipatinga preencheu, lesilou sobre e está em funcionamento. Então, gente, quem está nos assistindo, é legal, está funcionando, tem que preencher alguns requisitos que a própria lei federal estabelece, foram cumpridos esses requisitos, então já está instituído, então nós vamos ter que acostumar com isso. Essa cobrança é feita através de tarifa, tarifa ou preço público, e é permitido, o artigo 103 do Código Civil permite essa cobrança pelo uso de um bem público. E o CTB permite que os municípios legislem sobre tal coisa, sobre a organização do trânsito. Então, está tudo dentro da legalidade. Agora, outro fato bem discutido também, é porque, por ser um serviço que antes era feito pela APAI, e praticamente continua com o mesmo tipo de fiscalização, de acomodação dos veículos nas vias públicas de Ipatinga, há uma discussão se existe ou não um enriquecimento ilícito por parte da administração municipal. O que o senhor tem a dizer sobre isso aí? Enriquecimento ilícito? Não, acredito que não é enriquecimento ilícito, não. Muito fala da famigerada indústria da multa, né, que é utilizada aí para enriquecer, engordar os cofres públicos. Não seria ilícito, mas é uma forma, sim, de arrecadação indireta, né, E uma boa arrecadação, porque o trânsito de Ipatinga hoje está soberbado de veículos, acho que tem mais carro do que pessoas. E esse aí é um argumento dos prós desse parquinho, quando teve aquela audiência pública sobre isso aí e tal, e os prós, eles vão nesse quesito. Como está soberbado o nosso trânsito, eles instituíram esse parquinho para ter uma rotatividade para todos os usuários terem igualdade no estacionamento. Por exemplo, duas horas aqui, você tem que ir em uma loja, você vai estacionar mais perto da sua loja, da loja que você precisa de ir. Então, o argumento dos prós é nesse sentido, de ter uma igualdade entre a sociedade. Melhorar o fluxo de veículos também. Melhorar o fluxo de veículos também. Então, é, só que muitos aí logistas estão achando que estão prejudicados e tal, então isso é uma outra discussão. Tem o lado positivo e o lado negativo. Além de uma forma de arrecadação, tem o argumento de ser uma forma de melhorar também o nosso trânsito no centro, que todo mundo sabe que é caótico. Aquele processo de adequação da situação, para quem vive esse momento, ele é um pouco difícil mesmo. Para quem já chega na cidade, já tem o parquinho instituído, já está acostumado. Agora, para quem não tinha isso na cidade e tem que começar a arcar com esses valores, esse processo também, ele pode ser um pouco difícil. Agora, o doutor citou um vídeo que viralizou aqui na internet, no WhatsApp, onde uma pessoa estava sendo multada, ela falou que teria pago o seu parquinho, o parquinho, depositado as moedas. Entretanto, não tinha um recibo. A prefeitura, a administração, vão ter que se adaptar nessa situação para não haver mais esse tipo de ocorrência. Eu creio que é uma vinha de mão dupla. Da mesma forma que a população vai ter que se adaptar com o parquinho, a administração, com o tempo, vai ter que se adaptar também com os anseios da sociedade. O primeiro deles é esse ticket, que, a meu ver, é essencial, você tem um comprovante. O recibo. A gente não sabe se aquele equipamento dá um defeito, como que vai se provar. E se a multa já tivesse sido feita? Então, eu creio que é uma vinha de mão dupla. Do mesmo jeito que a adaptação será da população, será também dos administradores que instituíram isso aí. E, doutor, Vitor, agora um tema interessante também, porque a população tem isso como uma prestação de serviço. Você paga pelo seu estacionamento e a responsabilidade civil do município em relação a isso. É um dos temas polêmicos também que envolvem essa matéria. A princípio, a administração alega, nós estudamos casos que foram até o judiciário e que tiveram a resposta do judiciário, a principal matéria de defesa da administração pública é que não há o dever de guarda. E, simplesmente, o dever de estar zelando ali pelo tráfico de veículos que estão estacionados, pela fluidez ali dos veículos. Então, como não haveria o dever de guarda, diferente dos estacionamentos privados ou particulares, que tem esse dever de guarda... Dever de vigia, né? Sim, não haveria a responsabilidade civil, por exemplo, danos ou furtos aos veículos estacionados na via pública, que pagarem o parquímetro, a tarifa do parquímetro, etc. Poucos julgados foram encontrados, nas nossas pesquisas aí, de que dão ganho de causa ao cidadão. Então, ao meu ver, haveria, sim, uma responsabilidade do ente público pelo veículo estacionado. Mas ainda é uma matéria polêmica e os tribunais ainda não reconhecem esse direito do cidadão. Eles dão um ganho de causa na maioria para o Estado de que não haveria esse direito de guarda. Doutor Joel, o seu posicionamento em relação a isso? Então, como muito bem dito para o doutor Vitor, os tribunais ainda estão, assim, não tem uma... não é pacífico ainda em uma linha. Mas eles julgam, de acordo com a responsabilidade subjetiva, então, para quem está nos assistindo, vamos explicar um pouquinho. Tem a responsabilidade objetiva que independe de dólar ou culpa, que é o caso... O Estado tem o dever de indenizar. É o caso da indenização do estacionamento privado. Você paga ali, tem o horário que você chega, o horário que você sai. Se acontecer um furto ou um dano no seu veículo ali, eles têm a responsabilidade objetiva de pagar o seu prejuízo. Por quê? Não precisa do cidadão provar que houve um dólar ou uma culpa. Uma falha da prestação. Uma falha, independente disso, ele vai ter que arcar. Isso é a responsabilidade objetiva. Nos casos que nós vimos aí que foram julgados, o judiciário, ele foi pela linha da responsabilidade subjetiva do município, no caso que nós estamos falando de patinho. Por quê? Nós vamos ter que provar um dólar ou uma culpa do município. Então, como que seria provado? Por exemplo, um exemplo que eu vi num julgado recentemente, que a pessoa provou que naquele local era um local de vários furtos, vários roubos, já tinha sido comunicado o batalhão, já tinha sido comunicado a prefeitura, já tinha sido tomado providências há uma semana atrás e nessa semana não tinha policiamento, não tinha mais agente de trânsito igual tinha determinado pelo próprio Poder Executivo, pelo Legislativo. Então, por isso, nesse caso concreto, julgou-se como dever do município de Ié-Bará. Aí, o que aconteceu? Faltou. Teve uma omissão. O que é omissão? Culpa. Então, ele analisou a culpa do município, então ele teve que arcar com prejuízo de um carro que foi furtado nesse caso concreto que eu estou contando. Mas a maioria é responsabilidade, é objetivo, tendo em vista o aumento da criminalidade que nós sabemos. Aqui o Estado não tem arcabouço para cerrar isso aí. Eu acho que o maior fundamento por parte do Estado é que se o Estado começar a indenizar todo cidadão que tem o seu veículo furtado ou qualquer outro tipo de dano que aconteça em virtude de terceiros e que ele pague o estacionamento, o Estado irá arcar com muitas indenizações. Então, o Estado também vai ter que se adequar de uma forma preventiva, colocar mais policiamento na rua, principalmente naqueles locais onde é cobrada essa prestação de serviço, talvez seja essa uma das soluções. Eu tive um caso concreto na minha profissão eu tive um caso parecido, não do mesmo jeito mas parecido. O que acontece? A minha cliente tinha uma residência perto de um ponto de ônibus num determinado bairro aqui de Patinho. Os vândalos foram assaltar o ônibus da empresa que presta serviço de transporte aqui em Patinho foi assaltar esse ônibus e não satisfez botaram atear fogo nesse ônibus e o fogo pegou na casa da minha cliente. Todos nós sabemos que esses vândalos que estavam fazendo isso aí estavam sendo mandados para as pessoas que estavam dentro do presídio. Então vem aquela efeito cascata. Não tem fiscalização no presídio eles tem telefone lá dentro liga aqui para fora os daqui de fora vão lá e queimam o ônibus caso prejuíze do meu cliente. Eu perdi a ação sobre o argumento que está muito distante o meu requerimento de uma responsabilidade do município ou do estado com os presos e com a segurança pública. Eu achei um absurdo essa sentença inclusive eu recorri o STF afastando essa responsabilidade. Então o que acontece é um caso parecido com isso que a gente está falando. O estado até hoje está tendo muitas ações que ele está ganhando sob esse argumento da distância que tem da responsabilidade do estado ou do município para com esse prejuízo causado por terceiro. Ele ainda está em fase de recurso? Está em fase de recurso está no STF. Boa sorte. E o juizado especial todos nós sabemos foi para a turma Regussal eu perdi na turma Regussal também e fui para o STF é o primeiro recurso que eu faço para o STF do juizado. Isso aí. Combativo sempre né doutor? A advogacia a gente não desiste nunca né? Exatamente. Já dizia saudosos advogados antigos e experientes aí a advogacia não é uma profissão para covardes né? Justamente. Doutor prazer imenso estar contigo novamente Infelizmente nosso tempo está findando Alguma conclusão? O que a gente conclui é o seguinte se está dentro da legalidade a gente não pode discutir o que a lei determina a gente não discute a gente cumpre então vamos aí tentar o mais rápido possível nos adaptar com esse parquinto aí infelizmente vai doer no bolso né? Do cidadão mais uma vez mais uma máxima que todos usam né? Que nós usamos até no programa passado toda vez que o executivo ou o legislativo mexe em alguma lei ele de uma forma ou de outra ele entra dentro da vida do cidadão então essa foi mais uma lei que vai Doutor Vitor Pra concluir eu só agradeço aí a possibilidade de estar mais uma vez aqui no momento jurídico aí com os doutores é um prazer estar aqui trazendo mais informação ao telespectador da TV Caravelas e em breve estaremos aí novamente né? Agradeço muito ao doutor Joel ao doutor Gessi A oportunidade pela companhia ao nosso telespectador convidamos aí para na terça-feira às 22 horas acompanhar o programa Momento Jurídico também pela internet pelo site www.tvcaravelas.com.br e pelo Youtube também pelo Youtube será disponibilizado também pelo Youtube brevemente Facebook brevemente Facebook TV Caravelas descobrindo um novo jeito de fazer televisão e pelo Youtube Transcrição e Legendas Pedro Negri